Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua coach de desenvolvimento pessoal e professora de inglês. E se você, assim como eu, ama ver crianças falando inglês, fica aqui comigo. Eu trabalho também como professora em uma escola internacional e eu tenho um grupo de crianças do segundo ano, second grade, que são crianças de 7 a 8 anos de idade. E um dos nossos temas para a nossa unidade de investigação foi saúde e propaganda, imagina. Nós falamos sobre o poder que a propaganda tem nas nossas decisões e que nós devemos refletir antes de comprarmos as coisas. E como o tópico era propaganda, nós conversamos muito sobre nossas idas ao shopping, que tipo de comida nós comíamos, se era saudável, se era não saudável. E sobre todos aqueles marketing que nós vemos, por exemplo, aqueles panfletos, a televisão passando aquela comida suculenta. E tínhamos que pensar se, apesar de todo aquele cheiro gostoso e da beleza que eles colocavam nas fotos, se eram de fato saudáveis. Imagina você levando crianças de 7 a 8 anos a pensar sobre isso. E nós aprendemos sobre três técnicas que as empresas usam para poder nos convencer a comprar o produto, que foi Itos, Logos e Peitos. Peitos faz um apelo à emoção. Por exemplo, se você tem uma foto de crianças morrendo na África e você vai usar aquela imagem para convencer a pessoa a doar dinheiro, você vai mexer com a emoção das pessoas. Quem é que gosta de ver crianças famintas? Então, essa técnica se chama Peitos. Você vai fazer um apelo à emoção de quem está vendo. Logos é quando você fala sobre os fatos do produto. Compre esse suco de laranja, ele é 100% natural, tem vitamina C, cálcio, potássio, é baixo em sódio, etc e tal. Os dados sobre aquele produto que vai convencer com que você queira comprar é o melhor do mercado. Isso é uma técnica que se chama Logos e tem a Itos. E essa técnica, uma das coisas que as empresas mais fazem é usar pessoas que têm credibilidade para falar do produto. Quem é melhor do que um médico para falar do remédio? O que é melhor do que um jogador de futebol para fazer propaganda de uma bola, por exemplo. Então, com base em tudo isso que eu falei para você e detalhe, explicado, comentado, conversado e estudado em inglês, eu propus uma avaliativa para os meus alunos de second grade. Com 15 dias de antecedência, enviei para casa quatro folhas que fazem parte do projeto. Eles teriam que rascunhar o seu projeto. E a proposta foi a seguinte, eles teriam que pensar em um produto que fosse, ao mesmo tempo, saudável, gostoso de comer e divertido para fazer ou para se olhar para convencer crianças da idade delas que comer pode ser, além de gostoso e divertido, ser bastante saudável. E dentro dessa perspectiva, eles teriam que pesquisar o porquê aquele produto é saudável e justificar com bases científicas que aquele produto é saudável. Então, por exemplo, não adianta falar, ah, o meu pãozinho de beterraba é gostoso porque a beterraba é bom para a saúde. Não, eles teriam que dizer porquê que a beterraba é bom para a saúde, por exemplo, se for um pão de beterraba, porquê que a beterraba é bom para a saúde, o que que contém na beterraba e o que que aquelas vitaminas provocam no corpo que faz com que o corpo fique saudável. Eles teriam que fazer registros escritos. E teriam que trazer no dia da variativa para apresentar algo escrito e falado, que poderia ser gravação em celular, poderia ser um vídeo. E teria que trazer um panfleto ou um cartaz, além dessas quatro folhas de documentação que eu mandei para casa. Foi uma pesquisa e tanto e é incrível o que essas crianças conseguirem produzir. Então, eu quero apresentar para você aqui o vídeo 1 de uma das minhas alunas, a Martina. Ela pesquisou e decidiu que faria a propaganda do bolinho do pãozinho de beterraba, o qual ela chamou o pãozinho cor-de-rosa da Martina. Um pãozinho super saudável e diga-se de passagem, além do vídeo que ela gravou de toda a documentação escrita, ela levou o pãozinho para a sala de aula e foi aprovado por todas as crianças da idade dela. Elas amaram. Então, agora é com você, Martina. Quanto orgulho de você, querida. Um grande abraço e, olha, você que está me assistindo, as crianças são super capazes. Aprenda com elas. Se você fizer parte do meu grupo lá no Facebook, o meu inglês percorre no mundo, tem muito material disponível para você baixar. Aprender, se divertir, aprender com as crianças, aprender como adulto, tá? E é como eu sempre falo, a gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais! Oi, pessoal, meu nome é Martina e eu sou 7 anos. Hoje eu vou falar sobre o meu pão azul, Martina's pão azul. Então, vamos lá para a receita! Put one chopped beet in the blender. Add one cup and a half of warm water. Sift the beet joist. Add 15 grams of ferment and one teaspoon of sugar. Add one egg, three teaspoons of salt and three tablespoons of oil. Slowly add four cups and a half of flour. Knead the bread and let it grow for one hour. Bake it for 40 minutes. Have a great meal! Did you like it? Now, someone very important is going to talk about my bread. This person knows a lot about healthy. But the video is in Portuguese because this person comes from Brazil. Pessoal, aqui é a Nutri Carol e eu vim aqui para falar para vocês do pãozinho cor-de-rosa da Martina. Esse pãozinho é uma delícia e ele tem um ingrediente especial aí dentro, que deixa ele dessa cor assim, cor-de-rosa. Vocês sabem qual que é? É a beterraba. A beterraba é um vegetal muito importante para a nossa saúde. Ela é riquíssima em ferro. O ferro deixa a gente forte. O ferro é importante para evitar a anemia. Além disso, a beterraba tem antioxidantes. Os antioxidantes ajudam a gente a não envelhecer rapidinho. Isso não é bom? Então, pessoal, vamos experimentar o pãozinho cor-de-rosa da Martina e ficar bem forte, assim que nem um homem de ferro. Um beijo! O ferro é importante para a nossa saúde.